E agora todos os dias chega a novidade aqui na The Dress. A The Dress que é essa loja especializada só em vestidos. E hoje nós vamos mostrar a linha mais casual, não é? Isso mesmo, mostrar as novidades então da linha primavera-verão casual. Na semana que vem os longos, não é? Na semana que vem festa, longos bem bordados ou mais lisos. Exatamente. Vamos começar então por uma marca que pra gente aqui é uma queridinha, que as mulheres adoram, que é a Simple Life, que são vestidos assim. Os vestidos são lindos, super graves também. Exatamente, isso é um modelo branco e preto. Cachequer. Cachequer, isso mesmo. Ele tem então essa modelagem que emagrece, que é fina, que é uma maravilha. Ele é um modelo que é muito, na verdade é uma marca que é muito usada então pelas artistas globais. É assim, não tem o que dizer dele, não é um branco e preto. Quem usou foi a Glória Pires na novela. A Glória Pires usa. Que ela só andava de cachecuera. Exatamente, era essa marca que ela usava, a marca vestia ela. Ele é muito feminino e deixa o corpo muito bonito, não é? Outra que usa bastante nas novelas é a Flávia Alessandra, também usa Simple Life. Esse também é um modelo Simple Life. Lindo esse estilo. Então, ele é um modelo em malha, mas ele é um modelo em malha mais estruturado, ele não marca nada e fica lindo, tu fica assim com o corpo bonito. Ele tem um peplum embaixo. Lindo também. Super na moda, né? Isso aqui, ó, essa listra então, que ela faz, ela dá todo um movimento pra emagrecer. Lindo daquele arrumado, não é? Exatamente. Adorei. Então aqui a gente já vai mais pros estampados, né? Vestidos então com estampo exclusivo. Esse aqui é um tubinho e tem um recorte na alça, então. Ele veste super bem, uma manga mais cavada, bem fresquinha pro verão, maravilhoso. Uma estampa bem alegre. Esse aqui eu amei, desde que eu entrei, eu me apaixonei por esses vestidos. Adorei o decote dele. Achei a estampa muito chique. Muito chique, é um modelo mais evasente, então, meio Jacqueline Kennedy, assim, né? Tá vendo? Muito chique. Ele é bem bonito, dá pra usar sutiã, que é uma coisa que as mulheres às vezes pedem, né? E o decote dele é muito bonito. Ele é um decote, isso, um decote que não é muito, né, avantajado, mas ele mostra o que tem que mostrar, né? Aqui é um modelo também que é super tendência esse babado, ele é quase um ombro a ombro, né? E ele tem um babadinho aqui embaixo. Também tem um perfume, ele é um decote mais amplo, também favorece super o colo, também uma estampa exclusiva. Esse aqui tem uma cor maravilhosa e o bom é que dá pra usar sutiã. Dá pra usar sutiã, ele tem essa manguinha aqui cigana que vai se usar horrores no verão, é super tendência. Essa tendência é super forte, não é? Super forte, ele é um tubinho baixo, ele fica muito bonito, fica numa altura do joelho, ele fica super reflado mesmo. Não, independendo do sapato, do acessório que tu coloca, tu pode deixar ele mais alinhado, não é? Ele vai no hotel, claro, e ele vai também pra um dia a dia, com a reunião, com o trabalho, enfim. E agora o amarelo, que também é um... É uma coisinha fresquinha esse vestido, olha aqui lá, amém. Ele é um vestidinho, então, que ele tem um tecido super leve, com uma estampa super feliz, assim, super, enfim, uma estampa bem verão mesmo. E ele faz isso aqui também. Também faz o ombrinho aqui, né, o ciganinha. Então, assim, é um vestido que é tendência agora pro verão, né, uma super tendência, super forte. Bom, como vocês puderam ver, a dedressa não é só festa, a dedressa tem muitos vestidos pro dia a dia, do tamanho 1 ao 48? 1 ao 48, vestidos casuais e vestidos de festa. E a gente quer todo mundo aqui, não é, Adri? Aqui no Seno de Abreu, esquina com o Barão do Santo Ângelo, no coração do Moinhos de Vento, com estacionamento e a loja está assim, ó, cheinha de novidades. Semana que vem a gente promete mostrar festa. Isso mesmo, a gente mostra festa semana que vem e acessa o nosso site também, dedresspoa.com.br, pra olhar um pouquinho do que a gente tem aqui na loja.